Quando o duelo entre as lendas Mike Tyson e Roy Jones Jr. foi anunciado, algumas grandes dúvidas pairavam no ar. Afinal, tinha muita gente assustada com duas coisas. Um, a transformação física do Homem de Ferro, que perdeu cerca de 40 quilos num curto espaço de tempo. E dois, os assustadores vídeos dele treinando com o Rafael Cordeiro no Instagram. Mas desde o início, no podcast que fiz aqui no sexto round, com o meu amigo Eduardo Orrata, comentarista de boxe da ESPN, avisamos. 15 segundos de uma sequência nas redes sociais e 8 rounds contra adversário de gabarito são coisas completamente diferentes. Ok que as regras foram modificadas e os rounds passaram a ser de 2 minutos e não de 3, mas ainda assim, 16 minutos não são um recorte de 15 segundos. O outro ponto era o quão enferrujado estaria o Tyson, que não pisava num ringue há mais de 15 anos. Ainda mais considerando que no outro lado tinha um Roy Jones Jr. mais jovem, menor, mais rápido e que estava na ativa há pouco tempo, né? Parou de lutar em 2018. Tem também o lance da gestão das expectativas. Afinal, essa é a mãe de todas as frustrações. Por exemplo, essa semana um rapaz me mandou lá no Twitter uma mensagem dizendo estar muito animado por ter a oportunidade de assistir uma luta do Tyson com o seu pai. O racional é simples. O Coroa acompanhou toda a carreira do ex-campeão peso pesado e agora apresentaria ao filho esse fenômeno. Coube a mim, então, entregar a má notícia. O cara tem 54 anos. Ele não vai se mover, absorver ou golpear nem próximo do que foi visto contra Frank Bruno, Larry Holmes ou Michael Spinks. Outro erro crasso era considerar que Roy Jones Jr., pelo simples fato de não ser mundialmente tão famoso, era apenas um boneco que estava ali pra cair. Gente, o cara é peso por peso o melhor pugilista de uma década inteira na opinião de muita gente boa. E também foi campeão peso pesado, por mais que seja um cara mais leve. Mesmo longe da forma física ideal, alasco, experiência, artimanha pra absorver e seguir em frente. Também tinha o lance das regras limitantes e toda a confusão causada pelo que impôs a Comissão Atlética da Califórnia. Mas avisei aqui, nessa semana, que a chance desses dois psicopatas não se golpearem com tudo que tinham era zero. Pois bem, o que vimos ontem à noite foi um somado de todos esses entendimentos prévios. Entendam que o forte do Roy sempre foi a movimentação, a velocidade, a esquiva e a precisão. Não exatamente o punch. Ele não é um pegador. E esse é exatamente o estilo de jogo mais taxado pelo tempo. Pensem no Anderson Silva, como um ou dois segundos de diferença na movimentação muda tudo. O Roy nem em um milhão de anos iria encarar de peito aberto um Tyson bem mais pesado e poderoso. A estratégia ali era driblar, enfiar a faca e sair, não parar na frente. Mas isso tudo, claro, cobra muito das pernas, demanda gás e etc. Depois dos 50 anos, complica. Então achei natural o Roy amarrar a luta como ele fez. Buscar o clinch, evadir e esfriar a agressão do Tyson com o antijogo. Até porque o Jones cansou mais rápido. E aí vem uma boa surpresa. O Tyson estava fisicamente muito bem preparado. Partiu pra cima por 8 rounds. Oficialmente não houve um vencedor, não teve pontuação. A WBC declarou o empate e deu um cinturão pra cada um. Mas se essa fosse pontuada como uma luta de boxe profissional, o Tyson teria vencido por 7 rounds a 1 ou até 6 a 2. Até porque ele aterrissou 67 golpes significativos e absorveu 35. Ou seja, a luta teve um claro vencedor. O Ted Atlas, atual comentarista de boxe da ESPN americana, um cara que treinou 18 campeões mundiais e foi um dos primeiros treinadores que o Tyson teve na carreira, ao lado do lendário Cândido Amato, resumiu da seguinte forma, abre aspas. Reflexos e timing desaparecem com a idade. Técnica e poder existem por mais tempo. Tyson levou a melhor nas duas áreas e ainda é naturalmente maior. Com tudo isso dito, ainda assim, alguns pontos específicos da luta, ganchos jogados pelo Tyson, tornou viva a lembrança do homem mais temido do mundo, porque pegou e machucou. O resultado final também não incomodou o competitivo Tyson, abre aspas. E o balanço final é, fez sentido. Não vimos cenas constrangedoras, ninguém se arrastando. São dois tiozinhos, mas entregaram atuações honestas, honrosas. Entendo que aqueles que estavam esperando um nocaute brutal de um homem de 20 anos de idade, que obviamente nem existe mais, podem ter ficado frustrados. Mas quem, assim como eu, tinha expectativas bem contidas, acho que ficou entretido, como disse o próprio Tyson. Na sequência, Roy Jones Jr. já avisou que quer boxear Anderson Silva e Tyson também falou em alguns nomes, como do seu eterno carrasco Evander The Real Deal Holyfield. Acho, inclusive, que essa tal Liga das Lendas, que bota youtuber famoso contra ex-jogador de basquete no Coleman Event, pode ganhar tração, fazer sucesso. Abre aspas, esses youtubers estão ajudando a manter o boxe vivo. O boxe estava morrendo, o UFC chutava as nossas bundas. Aí vem esses caras e fazem 25 milhões de visualizações para o boxe, disse Tyson. Mas só um adendo aqui, funcionou porque é o Mike Tyson, uma locomotiva da cultura popular, puxando o show. De repente, Roy Jones Jr. vs. Anderson Silva funcione também numa escala menor. Mas a gente ainda está falando sobre um pequeno punhado de seres humanos com esse poder de engajamento, apesar da idade. A demanda é deles, e não do modelo específico. Simplesmente não haverá o pagamento de 20 milhões de dólares para um, 10 milhões de dólares para outro, sem Tyson ou Floyd Mayweather envolvidos. O meu ponto é que não adianta crescer o olho, não é qualquer briga de tiozinho que vai entrar na moda. Até porque o grosso do público quer ver o campeão, o auge da competição, o melhor do mundo. A maioria não liga para detalhe técnico, quer ver poder, vigor, força. E por mais que Tyson e companhia tragam toda aquela sensação legal de nostalgia, esses atributos, esses adjetivos não estão mais com eles. Tenho até as minhas dúvidas se a segunda luta dele seria o mesmo sucesso comercial, porque perderia o fator surpresa, a novidade. E mais, o MMA é outro esporte, a luva é de 4 onças, o treino é mais complexo, mais abrangente, tem muito mais variáveis, tem a isometria, que é pior ainda para os coroas. Então, sinceramente, não me animaria muito dessa moda cruzar para o lado de cá também. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa luta? E há espaço para a continuidade dessa Liga das Lendas no boxe e lutas entre famosos também? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Eu tenho três recados importantes. O primeiro é para os membros do sexto round. Eu disponibilizei o primeiro vídeo com os bastidores do canal. Todos os detalhes desse cenário, o racional por trás do investimento, explico exatamente por que o sexto round mudou tanto nos últimos meses, nas últimas semanas. Digo quanto eu investi, quanto eu tive de retorno. Está tudo bem explicadinho lá e o feedback até agora está sendo muito bom. Então, se você é membro do canal, é só ir lá na aba comunidade que o player, o vídeo, está lá à disposição. É só clicar e toca normal. Se você não é membro do sexto round ainda, considere a possibilidade de virar nos próximos dias. Porque em novembro, até o último dia de novembro, você estará concorrendo a 10 camisas do sexto round. A luva vermelha do Bellator vai poder assistir esses bastidores e participar de todo o nosso conteúdo. Por exemplo, na segunda-feira tem podcast com o Charles Dubronx aqui no sexto round e fiz várias perguntas enviadas pelos membros. O segundo recado é que o fala-membro desse sábado não foi ao ar exatamente porque caiu no dia do lançamento desse vídeo com os bastidores, que é um vídeo mais longo, foi um vídeo de 25 minutos com detalhes sobre o sexto round. Então, acabou não rolando o fala-membro nesse sábado, mas no sábado que vem o quadro volta normalmente. E nesse domingo, às 21h15, tem o top 6, o retorno do top 6 com as 6 melhores encaradas da história do MMA, claro, na minha opinião. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.